Olá, eu sou o Milho Wonka Milho com mais uma caixa da Nerd ao Cubo Wonka Esse aqui, tá escrito aqui, chiclete recheado TNT É um chiclete super azedo Olha aqui essa coisinha do inferno Vamos ver se realmente é tão azedo assim Lembrando que esse vídeo tem o apoio da Pichal Informática Os melhores computadores pelos menores preços Os links estão todos aqui na descrição Você vai lá, pode montar o computador do jeitinho que você quiser Tem loja virtual, tem loja física, tem o canal com dicas Sorteios, promoções, tá tudo aqui na descrição É só clicar, acessar e vai lá, Pichal Informática Agora sim, vamos saber o que tem aqui dentro Vou abrir aqui pra vocês primeiro, primeiramente Tem aqui, ó, é o livrinho, como sempre Sci-fi, sci-fi quer dizer, ó, scientific fiction, não é isso? Produção, ficção científica, inglês, é isso? Sci-fi é isso, né? Ó, como não ser abduzido O que esperar de Guardiões da Galáxia 2 A revistinha, ultimamente, ela tem vindo muito conteúdo aqui, ó Pokémon Go, tudo que você precisa saber Vamos deixar o livrinho aqui de lado Vamos ver aqui, ó Primeira coisa que tem aqui Começa com isso aqui Vamos no fundo da caixa Ó, tem uma coisa aqui que parece ser um livro, é isso? E que... Olha, rapaz, isso aqui é... Olha! Mangá da JBC, o Ultraman Número 1, ó, você que gosta de ler mangá Tá aqui, ó Ultraman Número 1 Ó, essa capa aqui, que louca Ultraman, é tipo... É o Power Ranger solitário do passado G-ni-al Vamos ver o que mais tem aqui O que mais? Ó, tem outra coisa pesada aqui Ah, que isso? Outro livro, será? Saiu Eita! Olha isso aqui Livro do Star Wars Marcas da Guerra Tem uns fãs de Star Wars Que tipo, os caras que é tudo do Star Wars Imagina um cara desse vendo esse vídeo agora Querendo esse livro agora Na mesa dele em 5 minutos, né? Da editora Aleph Editora Aleph, que inclusive é parceira, né? Do Freak TV Aleph, a gente já trabalha com Aleph no outro canal Sensacional aqui, ó O livro completíssimo Star Wars Até agora essa caixa, ó Nota 10 Quando vem o livro, você já dá 10, produção? É E, ó Detalhe que eu tirei essas duas coisas pesadas E a caixa continuou pesada Continuar no fundo que tá vindo coisa boa Vamos ver O que será isso aqui? Curioso O que será? Vamos ver Não consegui abrir sem rasgar, produção É um estojo isso aqui? É a cabine do Doctor Who isso aqui? Que eu tô pensando que é? É isso mesmo? Cadê, produção? Mostra aqui Nossa, tem um muito fã de Doctor Who Que assiste o meu canal Que vai querer esse estojo agora Na mesa dele em 5 minutos Eu vou dar um beijinho nele Pra você que é fã do Doctor Who, ó Agora não é possível Que ainda tem muita coisa da hora aqui Deixa eu ver Ó, tem aqui, ó Dois camisetas Vou deixar essa caixinha aqui pro final Eu tô com medo de abrir Que tá escrito TNT nela Ó, nossa Nossa, vou abrir na produção Olha a camiseta Olha a camiseta aqui Sem-sa-cio-nal Tá aqui, ó Camiseta do Hoverboard The Future of Fan Aqui tá ensinando como desmontar, né O hoverboard E como ele funciona, ó Na camiseta Isso é ou não é uma coisa Geek, nerd Sci-fi Ultimate Das trevas Pra mim é uma das melhores camisetas Já, já Já, como é que fala? Ganhadas Pela Nerd ao Cubo Pra finalizar Ah não, antes disso aqui Ainda tem isso aqui, ó Que é esse bottom, produção? Você que é a menina dos símbolos É um bottom Que lembra muito O símbolo do Star Trek, né Que eles usavam aqui assim Na roupinha, assim Pá Não é? Não lembra isso? Enfim Deve ser porque é sci-fi Esse aqui é o final Tá escrito aqui Chiclete recheado TNT meteoro Você sabe o que é um chiclete TNT, né, produção? É um chiclete super azedo E agora, produção Eu masco um no vídeo ou não? Vamos lá Nossa Olha isso aqui, ó Olha aqui Essa coisinha do inferno Vamos ver Se realmente é tão azedo assim Quente? É? Olha só Não gosto de ver 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 É muito azedo Não tem noção do quanto Essa droga é azeda Esse que eu comi é de muito Você pegou um docinho, então Porque o que eu peguei é horrível É horrível no bom sentido Mas é horrível E tem vários aqui, ó Não é possível que eu peguei O único azedo, produção Não vou pegar um azul Pra ver se é azedo A produção pegou o azul E falou que é gostoso Esse aqui tá dizendo que é geladinho Vamos ver Que negócio ruim Assim, depois ele até fica gostoso Mas não vou esperar essa parte Eu gosto do azul O azul é outra história Qualquer chiclete diferente desse azul Não é vida Eu realmente queria entender Essa fixação da produção Por chiclete azedo Mas eu acho que eu nunca Vou entender Aliás, todos vocês que gostam Dessas coisas extremamente azedas Vocês não são Da terra Sensacional as coisas que vieram Você sabe que o link na área de um pouco Tá aqui na descrição Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Vai chegar a 1 milhão e 500 mil Inscritos Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção no Instagram Até o próximo vídeo Ah, agora sim E tchau